Se você quer uma comida saborosa, um cardápio diferente, Open Place em 3 endereços em São Paulo onde você vai encontrar tudo isso e muito mais. Olha, aqui tem uma variedade muito grande de ensaladas, peixes, aves, carnes, massas. Gente, massas, dá só uma olhada. Apenas 4 reais você encontra massas, pratos deliciosos aqui, Open Place, tá? O cardápio normal tem muitas sugestões pra você. Agora, sugestão no prato do dia, você vai encontrar desde estrogonofe, filé de frango, olha, um exemplo aqui. Você tem grelhados, tá? Agora, grelhados, outro preço. Agora, prato do dia, 4,80. Que é o caso do estrogonofe, frango a espanhola, iscas de peixe, mignon com molho, moustada, que é uma delícia. Tudo isso, apenas 4,80. E aqui, Open Place, tem uma cozinha campiana. Olha só, esse é o endereço da Rua Augusta, tem mais dois endereços em São Paulo pra você. Um bar completo com lanches deliciosos. Olha só que delícia esse lanche, pra você saborear no final do dia. Aliás, final do dia, Happy Hour, é bem legal com Open Place. Festas, despedidas, chá da tarde, cafeteria completa. E olha só, na hora da sobremesa ou aquele calor, moto fresco também na Open Place? Moto fresco, moto fresco. Dona Marta trouxe os deliciosos sorvetes italianos, moto fresco, com muita variedade, sabores e claro, olha só que delícia de sorvete. Dona Marta, sempre caprichando, né? Olha, de segunda a quarta, das 11h30 até a meia-noite, quinta e sexta até as duas da manhã, domingo até meia-noite, não fecha. Na loja do Tatuapé, de sexta e sábado, tem música ao vivo pra você. Então, venha saborear pratos deliciosos Open Place e o sorvete também, moto fresco. Rua Augusta 2046, Avenida Lavandinsca 296, Praça Silvio Romero 227. Telefone 881 4403. Aproveite e venha saborear.